O Instituto de Saúde Pública do Chile aprovou nesta segunda-feira o uso emergencial no país da Coronavac, vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, para crianças maiores de seis anos. O diretor do Instituto, Heriberto Garcia, falou sobre a aprovação. Os especialistas do Instituto deram sinal verde para a aplicação da vacina para maiores de seis anos com a Coronavac, após cinco votos favoráveis e três contrários. Atualmente, mais de 13 milhões dos 19 milhões de habitantes do Chile completaram o esquema de imunização, correspondente a mais de 85% da população apta, o que coloca o país como um dos mais avançados no processo. No território chileno, além disso, já foram aplicadas mais de um milhão de terceiras doses da vacina AstraZeneca em pessoas com mais de 55 anos que tinham completado o esquema utilizando a Coronavac.